Nunca desista Nunca deixe seu sonho pra trás Nunca desista O melhor é só você quem faz É, agora tão querendo meu feat É, agora tão querendo meu beat D.O.S pra todos meus amados DJ Eu tô de nave de rolé pelo Arpex Na minha família muito unida D.O.S Com muita nota no Paypal só pra gastar Com 20 conha que uma baia é barolar São vários que aqui a gente vai lançar E quem pisar do ano todo eu vou soltar Nunca desista Nunca deixe seu sonho pra trás Nunca desista O melhor é só você quem faz Vivendo pra mim pra não viver pros outros Seguindo minha meta, o fruto e o tesouro Contato, contato da grama da Eva Só pra ficar Mac na minha favela Não vou perder tempo, penso positivo Mantenho minha fé junto com meu motivo Mais do que penso, então olha pra mim Mantenho a humildade mais sem meu talento Simpatia que me atrai Faz eu manter toda minha fé Vi ficar aí pra me levantar Falaram uma pá Mas foi pra testar Não posso parar Não vou duvidar Sei que eu posso tudo o que eu quiser Paciência me leva à frente Pra quem não tem, mete o pé Nunca desista Nunca deixe seu sonho pra trás Nunca desista O melhor é só você quem faz Nunca desista Nunca deixe seu sonho pra trás Nunca desista O melhor é só você quem faz É só você quem faz